Brasil come mosca de novo e perde a terceira seguida nas eliminatórias. O Brasil perdeu, foi? Eu até jurei que o primeiro que falasse desse jogo enfiava a faca no apendicite. Mas o Brasil até que jogou bem. Se tivesse jogado bem, tinha ganho essa molesta. Eu não assisto o jogo do Brasil nem amarrado pelos ovos. E foi a terceira derrota seguida. Tô cagando. Time sem vergonha. Ô, Chico, tu me deixou sozinho com o lesado do Vincentão. Tive que ir no banheiro, João. Dá uma barrigada boa. Segura a chuteira, Gabriel. E o rastapé aí, tá verabom. Mas não era mesmo o dia do Brasil. Teve infeliz tirando a bola quase na linha. Ah, ladrão. Mas teve incompetência também. Olha essa bola de Martinelli que Martínez pegou como um bode. Aí vem o velho deitado que todo mundo tá careca de saber. Time que não faz, leva a peia no lombo. 1x0 pro Zermano. O caba subiu mais alto que o chifre do padeiro. Ainda teve esse bizonho expulso, que eu não sei nem quem é. Ele entrou só pra isso. Foi estratégia. Ei, Laiá. Agora o Brasil tá em sexto. Acho é pouco. Todo jogo leva sufoco danado. Os jogadores parecem que tão jogando amarrado. Amarrado numa burra, só se for. Como é que é isso, homem? Não sei. Só sei que foi assim. Eita, que agora é oficial. Tá inaugurada a Dublo Loja. É a loja do canal Dublo Limitado. Com produtos de excelente qualidade. E tudo com frete grátis. O site tá lindo demais, Chicó. E tá recheado com as camisas mais top do mundo. E sempre atualizado com o lançamento do momento. Tô vendo, João. E com todas as categorias. Tem também a versão jogador, igualzinha a dos craques. Massa demais, João. E você pode personalizar com nome, número, patrocinador. Ah, e é claro que tem promoção de inauguração. 10% off em todos os produtos, direto no carrinho. E você pode pagar no boleto, Pix ou parcelar no cartão. Melhor do que isso, só comprando duas. Ah, pois se liga na promoção arretada. Comprando duas, você leva três. É sério, João? Chega que o homem doidou. Por isso que a gente tem que aproveitar. É só clicar no botão de ver a loja ou no link na bio. E conheça a loja que te veste com a sua maior paixão. E conheça a loja que te veste com a sua maior paixão.